Olá pessoal, espero que estejam todos muito bem. Hoje eu vou mostrar para vocês uma plantinha nativa do sul do Brasil e alguns países da América. É a Cunilla gallioide. É uma lameacea da família lameacea, uma planta, e muito utilizada na medicina popular. É uma planta aromática e medicinal. E é rica em óleos essenciais. Aqui no Rio Grande do Sul a gente conhece ela por poejo, poejo do campo. Ela é utilizada como estimulante, como antispasmodico, antitérmico, no tratamento de algumas doenças crônicas, de tosse, infecções respiratórias. Atrai muito a entomofauna e principalmente as abelhas, abelhas aapes, as abelhas solitárias, a gente vê seguido nela. Ela ocorre, eu estava mostrando, em área de banhado, em área úmida e nas partes altas do sul do Brasil, como eu falei. Ela é uma planta que não é fácil o cultivo, ela precisa de um solo muito específico para o cultivo, que seria um solo mais ácido e, como eu falei, de região de banhado, uma região mais úmida. E o alumínio também, parece que precisa de alto teor de alumínio. Olha uma jataí aí, ó, que eu achei na flor dela, ó. Uma abelha jataí e, na verdade, fica no meio do campo aí, não tem nem muita mata perto. E tinha uma jataí aí na florzinha. Então, pessoal, essa plantinha aí, então, ela ocorre aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eu acho que parte do Paraná. E, só que aqui no Rio Grande do Sul, ela está com a população dela bem prejudicada aí, por conta das lavouras. Não tem mais muito campo nativo aqui na minha região, que é uma região alta. Olha aí, ó, bastante água acumulada. É o tipo de lugar que ela gosta. E, como está sendo drenado, muitos banhados aqui no Rio Grande do Sul, aqui na minha região, mais particularmente, que eu tenho propriedade para falar, está ficando prejudicada a população. Então, tá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vou deixar o restante do vídeo aí para vocês verem a parte da flor, né, das folhas aí, o caule dessa plantinha aí. Espero que tenham gostado do vídeo aí, se gostaram, deixe seu like. Pode deixar dúvida nos comentários aí, se você já tomou algum chá de poejo aí, deixe nos comentários aí como é que era feito, como é que era o preparo. Tem o poejo de horta, é diferente desse aí. Então, tá, pessoal. Se gostaram do vídeo, como eu falei, deixe seu like. Se não são inscritos no canal aí, gostam desse tipo de vídeo, pode deixar aí que a gente vai estar produzindo mais conteúdo assim para vocês. Super abraço aí e fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.